Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, não temos nenhum ativo do portfólio. Começando aí o segundo trimestre de 2021, então, mais interessante pegar empresas que já estão divulgando esse resultado e nessa semana a gente vai pegar, no dia de hoje, a TIM, que teve a teleconferência hoje de manhã. Achei que é um ativo de telecomunicação, que eu estou distante do setor por uma questão de motivos ali, mas acho que dos que a gente tinha ali para analisar, a gente tinha a Romy e outras operações assim, achei mais interessante pegar a TIM justamente para expandir aqui o que a gente tem visto no portfólio. Não decepcionou a análise ali bem casada com o que eu estava meio que esperando, tá? A operação de telecomunicações, especialmente a de telefonia móvel, tá? A gente tem o fato aí de que eu não sou de encher linguiça, então não tenho qualquer pretensão de ficar aqui aprofundando na operação, seja as inovações que eu coloco aí na tela para a galera dar uma olhada, projeto de edutec com a Cognia, a publicidade móvel ali pelo Team Ads, tá? Então, assim, é algo que quem quiser apresentação no canal, eu acho que esse não é o cerne do investimento aqui, então por mais que seja super interessantinho, não é o foco, tá? E também a parte técnica da operação de torre X, torre Y, tecnologia utilizada para fibra, não sei o quê, também não acho que é o foco aqui, tá? O ponto aqui na minha visão é bem claro e é que desde 2018, aqui é onde o capital alocado vem para morrer, tá? A gente vai ver isso daí a hora que eu demonstrar ali o preço do ativo, tá? A operação é consistentemente lucrativa, nada mais natural pelo fato dela estar posicionada ali num setor que é maduro e ela tem uma posição já maturada nesse setor, então ela não está crescendo como outras operações de telecomunicação, caso de um setor bem específico aí, mas as operações da Unifique, Brisanet e por aí, estão ainda crescendo ali com espaço para expandir, ela aqui já está bem maturada ali naquele setor junto, num setor bem maduro, tá? Pouco espaço para grande evolução, tirando aí a possibilidade, tá? Da compra de parte da operação móvel da Oi, que está sendo justamente avaliada pelo CAD, então essa é a maior possibilidade de uma mudança muito brusca numa operação desse tamanho num setor maturado, que mesmo assim, tá? Vale lembrar, altera o tamanho da operação, mas não altera propriamente a dinâmica da forma de operar, né? Vai ficar uma operação com outra proporção, ela, claro, vivo, mas assim, não altera propriamente o modelo da operação, tá? E essa estabilidade se mostra no resultado, quando a gente olha a receita líquida do primeiro semestre de 2021, a gente vê ali um crescimento de 6,6% e earn year versus o mesmo período do ano passado, versus os mesmo 6 meses do ano anterior, tá? Então assim, não é nada que propriamente chame a atenção como algo mais agressivo, aí como a galera gosta, no crescimento, o EBITDA com crescimento de 5,2%, tá? Com uma queda leve na margem, nada que chame muita atenção, isso eu estou falando semestralmente, né? 47,8% no semestre anterior para 47,1% nesse semestre, tá? O lucro líquido com forte alta no trimestre, aí focando no trimestre, porque é justamente o que chamou a atenção aí nesse resultado, tá? Muito pelo resultado financeiro, uma alta de 154,7% do primeiro trimestre de 2021 para, quer dizer, do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, influenciado ali pelo crescimento das receitas financeiras, coisa que a gente pode ver na abertura que está aí na tela, tá? A gente vê ali que a receita financeira é um estouro considerável, aumento de 300x%, tá? Basicamente, a gente vê na abertura pela participação no Banco C6 e por correção monetária. Então, assim, nada que tenha propriamente a ver com a operação, não deixa de ser positivo, obviamente é positivo, mas não é nada que propriamente tenha a ver com a estrutura operacional da empresa, tá? Levando ali o lucro semestral a níveis próximos aos anos anteriores, se a gente considerar esse lucro semestral como aproximado, uma proxy ali da metade do lucro anual, a gente vai ver quando pegar os resultados anteriores, que basicamente ali é metadinha. Então, muito próximo do que é esperado da operação, muito mais fácil entender que o resultado do trimestre anterior, do trimestre do ano anterior, foi pior do que o esperado, do que esse tenha sido outstanding, ou tenha chamado muita atenção, tenha sido muito positivo, tá? Esse padrão de estabilidade é visto há tempos, não é algo que a gente começa a ver agora, tá? Novamente, o setor maduro faz com que tenha esse tipo de coisa, uma garantia da rentabilidade, e ao mesmo tempo a falta de surpresa positiva nesse meio período, porque é um setor que já está todo encaixadinho, tá? A gente vê 2019 para 2020 na tela, o receita líquido, devolução de receita líquida, EBITDA e lucro líquido é pequena, então esses números praticamente estáveis, tá? E a gente vê a mesma coisa no período de 2018 para 2019, com um pouco de emoção ali no lucro líquido, cresce algo próximo de 32%, mas ainda assim, o restante da operação mais do mesmo, eu aposto que se eu entrar ali a fundo naquele lucro líquido, vai ter algum motivo não recorrente e pontual por causa daquilo. Não fui atrás disso, porque trocentos anos atrás, não acho que é o ponto aqui da análise, tá? Isso daí é auxiliado por números que desde 2015 tem queda na base de usuário, queda na penetração, queda no market share e uma queda no total de linhas, tem o efeito o quê? De dormência no preço do ativo. Ah, Cassiano, mas se você olha o gráfico, ele oscila. Sim, tem alguma oscilação, tá? Os picos mais recentes ali pela probabilidade da divisão da Oi Móvel entre os participantes que sobram no mercado, do mercado vivo, claro, e TIM, mas um 0 a 0 de 2018 para cá, quando a gente olha a evolução contínua desse preço, e vale pontuar que esses picos, mesmo tendo ali um pico ou outro, são o pico máximo ali de 35%. Então assim, se eu quero volatilidade, mesmo que o preço não oscile muito no longo prazo, tem outras operações que a gente consegue, com muito mais abrangência, com muito mais range, com muito mais violência, essa oscilação, essa volatilidade, se a ideia é fazer ganho no curto prazo. Então assim, nada que chame muita atenção. O ponto que sobraria seria o quê? Pô, Cassiano, ela é lucrativa consistentemente, então por mais que eu não tenha essa oscilação do preço com ganho de capital, eu devo ter um histórico de proventos muito positivo, que me garante ali que alocar capital aqui vai me dar pelo menos ali um juros sobre capital próprio, um dividendo consistente e paulatino e positivo durante esse período. E não é propriamente o caso. A gente vê aí pelo histórico de dividendos, de proventos, bastante juros sobre capital próprio, eventualmente um dividendo ou outro, não chama propriamente atenção positivamente quando a gente olha ali o ganho por ação. Então não é algo que seja incrível ou chame atenção, como é o caso, por exemplo, de operações de transmissão, que também tem uma estabilidade considerável no preço, o caso de Thaís, a TRPL e por aí vai, mas que pagam um dividendo muito agressivo. Então assim, tendo em vista a quantidade de opções que a gente tem de investimento no mercado desse momento, vários deles passando por momentos transformacionais com possibilidade de expansão muito forte, com possibilidade de mudança no operacional financeiro muito forte, eu não vejo motivo para alocar capital nesse ativo aqui no momento. pode ser que as coisas mudem à medida que a gente veja o surgimento de 5G, evolução dessa questão de resolução da parte da Oi móvel, pode ser que altere as coisas. Nesse momento eu acho que é um ativo que não traz ele propriamente um ganho versus outros ativos do portfólio, dá uma questão de custo de oportunidade, não vejo por que alocar aqui, frente a alocar em outros ativos que tem um espaço muito maior para crescimento, um espaço muito maior não só para crescimento do preço, mas alteração na parte cerne da operação. Caso, por exemplo, de uma empresa gigantesca que está fazendo isso, aquela BIM que agora vai ter um maquinário novo que vai alterar consideravelmente a operação, vai alterar consideravelmente a dinâmica do negócio. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu!